Música Não é seu dia de sorte, agora vai morrer Mal, 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 mal Mal me... Mata... Mal mesmo! Toma, toma, toma! Toma, toma, toma! Toma, toma, toma! Mal me... Mal, 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 mal mesmo! Hum... Meu coração é pura maldade! Lá no céu! Eu venho sentir sua aproximação! Problema seu! Vou cortar sua maldita cabeça! Vamos ver se funciona! Pode começar a rezar!